Aqui no Totolec, não tem lero-lero. Neste domingo, o Totolec vem com tudo, com o Creta Action e o HB20 no primeiro prêmio. Quer mais? Tem 90 mil reais no acumulado extra, uma CG 160 Start no segundo prêmio e outra no terceiro. Tem ainda 5 mil reais nos quarto, quinto, sexto e sétimo prêmios do Giro da Sorte e 20 prêmios de 500 reais na rodada da sorte. Mude de vida neste domingo! A maior premiação do Ceará é o Totolec que dá! A maior premiação do Giro da Sorte